É fogo aguentar chuva e frio num sábado à noite. Teve gente que tentou se proteger, mas a maioria entrou no ritmo. O pessoal achou um jeito diferente de aquecer para mais uma corrida noturna na cidade de São Paulo. Sem dúvida essa corrida tem luz própria, assim como nosso amigo aqui, o popular... É claro que ele se destaca no meio de tanta gente. O vagalume é um especialista em corridas noturnas. Há 10 anos treina todas as noites na rodovia Ayanguer e às vezes causa um pouco de confusão. Eu penso que é viatura, muita gente correu e pensa que é polícia. Um outro diferencial dessa corrida é o primeiro trecho, o da largada, aqui no A&B. Tradicional palco das escolas de samba. Mas desta vez, o desfile foi diferente. O sambódromo foi tomado pela alegria dos mais de 10 mil participantes. Até brinquei, eu falei, só assim para o desfilar do sambódromo, né? Incrível, eu me senti desfilando no dia de carnaval. Foi muito bom, muito bom. Mesmo com a chuva foi ótimo. Clima firme, energia muito boa, isso é muito legal. Nossa, faz muito bem para a gente. É, no final, todo mundo feliz. Percurso completado e medalha amostra. Um prêmio para a galera que enfrentou o frio e a chuva pela alegria de correr num sábado à noite. A noite vai ser boa E tudo vai rolar Vai rolar